E fala galera, beleza que tá falando aqui, é o Nivaldo Games, dessa vez até o canal mais um vídeo Galera, dessa vez até o canal, um simulador de cavalo galera Então vamos lá jogar, tá carregando Vamos esperar um pouquinho, né Demora Para aí galera É o Nivaldo, é o Nivaldo, é o Nivaldo É o Nivaldo Home, picado Vem fazer nhau Vem é o Nivaldo Vem! Vem com vence Vem com vence Então vamos largar ela de novo, vamos preparar aqui Vamos lá, vamos lá 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 Vamos lá